Estamos a ouvir. Bom dia! Eu sou Augusto Ramaciotti, advogado, poeta, compositor e produtor fonográfico. Hoje, dia 6 de março, estamos aqui dando início ao 26º episódio do UAR Podcast. Hoje temos a honra de receber Luz Carlos Santos. Ele é atual secretário de combate ao racismo do PT do Espírito Santo. Técnico em serviços gerenciais, funcionário público aposentado, com vasta experiência no serviço público, tendo atuado como secretário municipal de planejamento de Marataís e como secretário de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Então, quero dar minhas boas-vindas a você, Luz Carlos Santos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Estou fazendo duas pequenas correções. Uma é que em Cachoeiro era subsecretário e a minha formação é tecnólogo em processos gerenciais. Ah, perfeito! Então, corrigido, como é que você está enfrentando o calor aí, Luz? Olha, não está fácil não, né? Nós aqui, na Grande Vitória, está parecendo Cachoeiro de Itapemirim e parecendo Bangu, no Rio de Janeiro, né? Que os maçaricos estão bem... Sensação do vapor. Sensação térmica aí em Bangu, né? Que você lembrou bem, 50 graus, né? Será que alguém ainda duvida do aquecimento global? O calor desse que está fazendo aí? Infelizmente, ainda tem quem duvide, né? É lamentável o negócio desse, né? Mas... É, tem gente até que acredita que a terra é plana, né? Para você ver, né? Luiz, conte-nos um pouco da sua história, né? O que que te levou para os movimentos sociais? Bom, vamos dizer, eu sou carioca de nascimento, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro. É, eu nasci no Rio de Janeiro e morei muito tempo em São Cristóvão e Vazlubo. E o que me trouxe a esses movimentos foi quando eu comecei a fazer curso superior, que eu entrei na SUESC, né? Na Sociedade de Ensino Superior e Cultura, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio, na Praça da República. E aquilo ali, o movimento estudantil acabou me levando. Embora eu tenha feito, entrado no movimento estudantil já com alguma idade, né? Eu já entrei acima dos 30 anos, né? Para fazer curso superior, então eu passei a frequentar o movimento estudantil, isso em 1987, por aí mais ou menos. E a partir dali, isso me levou com as demandas do movimento estudantil na época e tal. Depois do movimento estudantil, eu, questão profissional, eu fui ser rodoviário. Eu fui motorista de ônibus no Rio de Janeiro, né? E aí eu entrei para o movimento sindical, né? Lá nós tínhamos a oposição rodoviária no Rio de Janeiro, que disputava o sindicato dos rodoviários, né? Você sabe que o sindicato dos rodoviários do Rio de Janeiro é um dos maiores que tem, né? Eram 150 mil profissionais no sindicato. Mas nós nunca ganhamos e, a partir dali, eu comecei a frequentar o movimento sindical. Então, aquilo me levou até a CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores, no Rio de Janeiro, da qual eu, durante algum tempo, fui diretor da CUT. E, em 2000, eu vim para o Espírito Santo. Em 2000, eu vim passar um fim de semana prolongado, um feriado prolongado de Páscoa, no Espírito Santo, e eu vim para Itapemirim, a localidade ali de Itaipava. E eu me apaixonei por aquele lugar. Me apaixonei por aquele lugar e disse assim, eu acho que eu não vou voltar mais, não. Acho que eu vou ficar por aqui. E assim foi. Com isso, tem 23 anos que eu estou aqui no Espírito Santo, né? E aqui no Espírito Santo, eu fiz, em 2006, eu fiz um concurso público para a Prefeitura de Itapemirim. Eu passei nesse concurso e comecei a trabalhar como servidor público municipal de Itapemirim. E aí, na época, se eu não me engano, 2009, no governo de João Coser, aqui na Prefeitura de Vitória, eu fui cedido para a Prefeitura de Vitória e vim trabalhar na Economia Solidária, na Secretaria de Trabalho e Geração de Renda, na Economia Solidária. Eu era coordenador de promoção e ao associativismo na Prefeitura de Vitória. Depois, eu fui cedido novamente para o governo do Estado, para a CETADES, a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado. Eu fiquei, acho que, uns dois anos na CETADES. Depois, eu voltei para a Itapemirim, né? Com a mudança do governo, eu voltei para a Itapemirim. E, de Itapemirim, eu passei também a ser cedido para a Prefeitura de Marataíse, onde o prefeito Tininho, na época, né? Ele me convidou para ser o secretário de planejamento dele. Trabalhei dois anos na interinidade dele, que na época ainda era interino, porque o prefeito titular tinha sido afastado. Depois, ele foi reeleito, mas aí eu tinha ido para... Eu tinha recebido um convite do prefeito Castelione, de Cachoeira de Itapemirim, para ser o subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional. Também fiquei lá até o final do governo do prefeito Carlos Castelione. E, com o final do governo dele, eu retornei para Itapemirim, que é o meu município de origem, e isso já foi em 2017, quando terminou o governo dele em 2016, é em 2017. E, em 2018, eu, como já estava... Já tinha direito à aposentadoria, por questão de idade, inclusive, eu preferi solicitar a minha aposentadoria, me aposentei, e passei a fazer mais trabalhos pessoais, mais particulares, enfim, essa é minha. Isso, eu passei a me dedicar mais também ao Partido dos Trabalhadores aqui, do qual hoje eu sou... Eu estou secretário de combate ao racismo, eu sou membro do diretório, com assento na executiva do partido. Então, passei a me dedicar mais ao partido. Então, essa é a minha história aqui até hoje. Vou pegar esse gancho aí da questão do combate ao racismo, depois a gente volta lá, a sua origem, aqui no Espírito Santo, desde que você chegou ali em Cachoeira de Itapemirim. Você veio fugindo, que era do engarrafamento, do Rio? Você morava em Rio, capital? Não, eu morava em capital, como eu falei, eu morei muitos anos em São Cristóvão. O pessoal chamava lá Carioca da Gema. Carioca da Gema, com certeza. Mas não é isso. O Rio já estava ficando muito violento, é verdade, naquela época. Então, você veio meio que por causa da violência também. Também, também. E também por questão, eu achava que aqui eu teria mais condições de desenvolver a questão política que eu tinha começado a entrar, pelo convite que eu tive aqui de vir para cá. Então, eu acho que aqui no Espírito Santo, por ser menor que o Rio, a cidade, ser menor que o estado, ser menor que o estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que aqui eu teria mais oportunidades. E aí, por isso, eu me adaptei bem, eu me apaixonei, como eu falei, pelaquele distrito de Itaipava, ali em Itapemirim. Aquilo realmente é uma paixão. Quem vai para ali realmente se apaixona. Eu me apaixonei e digo, não volto mais. Fiquei. Entendi. Luiz Carlos Santos, como deve ser direcionada a luta do movimento negro nessa atual conjuntura? Eu digo isso depois de quatro anos de governo Bolsonaro, que não foi fácil, de Sérgio Camargo para presidente da Fundação Palmares, que criticava o movimento negro, chegava a dizer que não dialoga com escravos e que a causa negra é inútil e ridícula. Como é que você avalia essas questões? Para começar, esse governo passado, esse governo Bolsonaro, essa figura de Sérgio Camargo, isso foi uma aberração da natureza para a gente aqui. Nós, no movimento negro, já tínhamos feito muitas conquistas no primeiro e no segundo governo do Lula e no governo Dilma. Nós conseguimos muitas conquistas, o movimento negro como um todo, ele se uniu e conseguimos algumas pautas nossas foram colocadas em evidência. Aí veio o governo Bolsonaro e praticamente desmontou tudo o que nós tínhamos e veio essas aberrações, como o Sérgio Camargo, por exemplo, e outras, porque a política desse governo não era uma política voltada para as pessoas, infelizmente não era, principalmente para nós que se diz minoria, mas nós não somos minoria, muito pelo contrário. O povo negro, nós somos maioria na população brasileira, então, muitas das vezes nos taxam como minoria, mas não somos minoria, nem nós, os negros, nem as mulheres, que são maioria do nosso governo, da nossa população. Enfim, então aí veio esse desgoverno e nós perdemos tudo aquilo que tínhamos conquistado. E começamos a trabalhar novamente, a nos unir, para buscar novamente as nossas, colocar novamente no lugar que deve a política de combate ao racismo, porque o racismo no Brasil, por mais que algumas pessoas queiram dizer que não existe, mas ele é estrutural. Você vê que o racismo está dentro das pessoas, está dentro das instituições, ele é uma questão de estrutura. Então, nós começamos a trabalhar para nós modificarmos essa realidade. E aí, hoje, nós, inclusive, lutamos pela equidade racial. Nós já não lutamos mais pela igualdade racial. Igualdade já não nos satisfaz. Hoje, a gente entende que nós temos que trabalhar pela equidade, porque não tem como você trabalhar igual àquele que é diferente. Você precisa ter diferente, ter a diferença. Uma das coisas que a gente coloca, por exemplo, hoje nós temos a... É o princípio básico da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Os desiguais, exatamente. E hoje, a gente... Por exemplo, a nossa política de cotas, por exemplo, que muitas pessoas gostam de questionar a política de cotas, mas a política de cotas é uma política de reparação. Esse país, a nação, o país, o Brasil, ele tem uma dívida de ir para mais de 400 anos com o povo negro. Porque, você vê bem, hoje, mesmo cedo, eu estava pensando, o meu avô, por exemplo, o meu avô, nascido ali em 1890, por aí, 80 e pouco, ele não era mais escravo, porque, quando ele nasceu, já existia a lei do vento livre, e tal, mas o pai dele era. Se o pai dele, meu bisavô, era escravo, por exemplo, como o meu avô poderia ter educação? Não tinha. Isso era dívida com um cidadão, não é isso? Se ele não teve, o meu pai, muito menos que o meu avô, não pôde dar para o meu pai. E meu pai teve muita dificuldade de dar para mim e para os meus irmãos. Você vê, eu vim fazer um curso superior já com mais de 30 anos de idade. Por que eu vim fazer um curso superior? Porque existiam, por exemplo, as oportunidades que o governo, o governo na época, ainda o governo Fernando Henrique, na época, começou a dar para nós, negros e negras. Então, a partir dali, eu comecei a fazer isso. Não pude concluir. Por quê? Porque, na época, eu trabalhava numa empresa que essa empresa pagava o meu estudo. Quando eu fui demitido dessa empresa, porque a empresa teve que fazer uma redução de funcionários, eu não pude concluir o meu curso de ciências contábeis na época, porque eu não tinha como pagar. Eu tinha que trabalhar e o que eu ganhava não era o suficiente. Então, enfim, todas essas coisas, nós tivemos... E continuamos lutando no movimento negro para que chegássemos às reparações dessas desigualdades que nós tínhamos. nós não tínhamos condição de competir. Eu me lembro de quando eu prestava vestibular lá no Rio, o Seis Grand Rio, como é que eu ia competir, por exemplo, com os filhinhos de famílias mais abastardas que moravam na Zona Sul, Ipanema, Copacabana e tal, e que não precisavam trabalhar, que eles acordavam de manhã, iam para a praia, davam um mergulho, tinham um café reforçado, com a cabeça fresquinha, de tarde iam estudar. Nós, negros e negras, não. Nós, na maioria das vezes, tínhamos que trabalhar. Não é da periferia, não só negros e negras, mas da periferia. Nós tínhamos que trabalhar para ajudar em casa. Então, como é que a gente ia de cabeça para estudar em igualdade de condições com esses outros jovens? Então, por isso, a gente nunca passava. As universidades públicas, na época, elas estavam lotadas de filhinhos, de papai e mamãe, de situação muito melhor do que a nossa. quando, na verdade, essas universidades públicas, elas foram criadas para aqueles que tinham mais necessidade. O Estado tinha que amparar, dar oportunidade para que essas famílias com menos poder aquisitivo pudessem ter seus filhos nas universidades. Mas era o contrário que acontecia. Você via nas universidades apenas os filhinhos de famílias abastardas. Tudo isso a gente fez a gente trabalhar, a gente lutar muito. Isso foi me dando consciência política também como enfrentar esse trabalho, como me juntar a essas pessoas para a gente poder estar revertendo essa situação. E isso foi o que me trouxe até aqui. Hoje, por exemplo, hoje eu estou secretário de combate ao racismo aqui no Estado do Espírito Santo, junto com muitas pessoas que a gente continua lutando para que nos vejam não só como maioria desse Estado e no país, porque se você for ver bem, se você olhar para as instâncias de poder, as instâncias de decisão, você não vê, não vê essa maioria negro de negra e negras. Hoje nós estamos começando a recuperar isso, novamente com a volta do presidente Lula ao governo, nós estamos começando a recuperar, você já começa a ver essa mudança. Hoje você olha para os ministérios, você vê lá muitos negros, alguns negros, não muitos ainda, alguns negros e negras lá que não tinham antes. Então hoje a gente continua lutando para isso e é isso que me traz até aqui hoje. Pessoal, você que está aí nos assistindo, esse aqui é o 26º episódio do Ar Podcast, estamos com o Luiz Carlos Santos, você que está acompanhando aí, está curtindo esse conteúdo, dá o seu like, o seu joinha, curte aí esse conteúdo para que chegue a mais pessoas, que o YouTube leve esse conteúdo para mais pessoas e compartilha também com seus amigos e familiares. Nós fazemos aqui um trabalho de divulgação para dar oportunidade a muitas lideranças populares que muitas vezes não tem lugar de fala, um trabalho de utilidade pública. Então ajude a levar esse conteúdo aí a mais pessoas. Você está vendo esse vídeo aí sem nenhuma propaganda exatamente para que os espectadores possam acompanhar e tirar o maior proveito desse conteúdo. Então nos ajude aqui, nós não pedimos nenhum tipo de colaboração, de contribuição, nos ajude a fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas. Luiz Carlos Santos, o movimento negro acusou Bolsonaro de genocídio. Há um assunto que ainda está em voga, ainda tem, ele está sendo processado também por genocídio em cortes internacionais, e o movimento negro se posicionou firmemente com relação a isso, a coalizão negra por direitos, que reúne 250 organizações, grupos e coletivos do movimento negro brasileiro chegou a dizer que o governo Bolsonaro praticou genocídio contra a população na Covid-19. Você concorda com esse posicionamento aí do movimento negro? Qual é a sua avaliação? Totalmente, concordo no gênero, no número de grau, porque se formos avaliar direitinho, prestar atenção de, por exemplo, todo o governo Bolsonaro, o desmonte que foi feito na questão da saúde, por exemplo, quem eram os que mais morriam durante, por falta de condições de saúde? Era a população negra. Aí veio a pandemia, durante a pandemia, quem mais morreu durante a pandemia? Negros e negras. Portanto, a gente considera que sim, e isso por falta de decisão de governo, por falta de vacina, um governo que negou vacina para todo mundo, a gente viu o que aconteceu no resto do país com relação à falta de leito, à falta de vacina, à falta de oxigênio. Então, a gente tem que considerar esse governo um governo genocida, porque foram... Olha o que aconteceu agora, que nós estamos sabendo agora dos Yanomamis, por exemplo, do povo lá, do povo indígena. Nós estamos vendo isso. Então, isso tudo foi o quê? Era para desmontar tudo aquilo. Então, para nós, governo Bolsonaro, é sim, um governo genocida. E os mais atingidos por isso fomos nós, negros e negras, porque foram os que mais morreram. Perfeito. Na sua avaliação, o Brasil, falando um pouco da eleição, que está muito recente ainda, temos só dois meses de governo Lula. na sua avaliação, o Brasil, na eleição para presidente, Lula versus Bolsonaro, estava diante de civilização ou barbárie, democracia ou falta de liberdade, destruição do Brasil ou reconstrução do Brasil? Como você avalia nessa eleição passada e até certo ponto dramática, com uma pequena margem de votos? Muitos aqui que nós entrevistamos falavam que a população estava com medo de colocar um bote, colocar um adesivo no carro, colocar uma blusa vermelha, colocar uma imagem de apoio ao presidente Lula. Você testemunhou isso ou isso você acha que é um exagero? Não, não foi um exagero, não. Isso aconteceu mesmo, sou testemunha disso, sim, porque todo esse desmonte, tudo isso que aconteceu, isso não foi de agora, em 2018, quando ele foi eleito. Isso foi construído lá atrás, quando fizeram aquele golpe com a Dilma. A partir dali, foi se criando condições e aí muitos que hoje até estão favoráveis ao governo Lula, mas muitos estiveram lá e construíram isso. A gente costuma dizer que a montanha pariu um rato. Mas essas instituições, a imprensa, boa parte da imprensa, tudo isso, construiu tudo isso. Então, veio o governo Bolsonaro. E ali, eu sinceramente não consigo entender até hoje como é que eles conseguiram fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de lavagem cerebral nas pessoas, porque eles se juntaram à igreja, por exemplo. A igreja utilizou principalmente essas pequenas igrejas de periferia, porque elas são comandadas por grandes pastores de grandes igrejas que conseguem disseminar isso nas pequenas igrejas. E aquilo ali foi fazendo a cabeça das pessoas de que a esquerda era comunista, de que o comunismo comia criancinha, por exemplo, que se Lula ganhasse uma eleição, por exemplo, ia tomar a sua propriedade. Se Lula ganhasse a eleição, ia fechar as igrejas. Eles conseguiram construir isso na cabeça das pessoas e foi muito difícil a gente lutar contra isso. Hoje a gente diz que a eleição de Lula teve uma diferença pequena, né? Mas se a gente analisar direitinho contra tudo que se lutou, contra tudo que foi essa luta, a diferença foi muito grande, porque teve lugares que as pessoas eram impedidas de votar. Teve lugares que as igrejas e os pastores obrigavam as pessoas a votar em Bolsonaro. Então, mesmo que não quisessem, mas elas eram obrigadas a fazer isso. Então, você vê bem que essa diferença que se notou no resultado final das eleições, na verdade, ele é muito maior. Até prender o presidente Lula antes da eleição de 2018, fizeram para que ele não ganhasse a eleição. Porque em 2018 nós ganhávamos aquela eleição. Mesmo que o Lula estivesse preso e ele pudesse ser candidato. Mas fizeram de tudo. O golpe foi tão bem embolado, tão bem armado, que até isso proibiram. Então, nós tivemos que trabalhar. Você vê, mesmo na eleição de 2018, Fernando Haddad chegou muito perto. Muito perto. Talvez, se a gente pensasse que tivesse ali mais um mês, dois meses, talvez nós ganhássemos aquela eleição ali, mesmo assim. Mas o trabalho foi tão forte. Então, é por isso que a gente diz assim, nós realmente, agora, em 2022, realmente, era a barbárie contra a democracia. Não tinha outro jeito. ou você tinha democracia, ou você ia para a barbárie. Eu hoje fico imaginando, se por acaso o Bolsonaro tivesse ganho essa eleição em 2022, como estaria o país? Lula tem dois meses, né? Dois meses. De governo. Olha quanta coisa Lula já fez. Dois meses, se contar, né, os 28 dias de fevereiro, faltando dois dias para completar um mês, tem dois meses e quatro dias, né? Dois meses e quatro dias. Olha o que que já aconteceu nesse país. Olha quanta coisa para ver. Você vai ver, até as pessoas que se beneficiam dos programas sociais do governo, veja bem, foi dito na campanha por ele que teria o Auxílio Brasil, né, de 600 reais. No entanto, no orçamento, isso não custava. Ou seja, era a enganação das pessoas a todo momento. E, ainda assim, as pessoas acreditavam nisso. Eles conseguiram uma coisa que a gente nunca conseguiu, eles conseguiram manipular de tal forma que as pessoas acreditavam no inacreditável. Elas acreditavam e brigavam por isso. Tinha pessoas que diziam, não, eu vi, foi isso sim. Não sabia nem o que que estava falando. Mas isso por quê? Aí vem uma série de fatores. Vem a própria, como eu te falei, esse próprio golpe que iniciou lá no impeachment da Dilma, né? Vem a questão das igrejas, dos pastores, né? Enfim, vem a falta de educação, quando eu falo educação, é educação formal mesmo. A falta de estudo, de informação, melhor dizendo, essa é a palavra correta, de informação, por exemplo, para as pessoas da periferia, que não chegava a informação lá. Quando chegava lá, chegava truncada. Nós, da esquerda, talvez não tivéssemos tido competência para enfrentar isso. Nós viemos aprender isso agora. Agora, nessa eleição de 2022, foi que a gente veio aprender alguma coisa para poder enfrentar e enfrentamos e saímos vitoriosos. Carlos Santos, você pegou aí um tema interessante, que é a questão das igrejas. Não quero entrar nesse tema, que é um tema muito complexo, mas eu queria pegar só um aspecto. A verdade é que as igrejas, elas fazem, muitas vezes, um trabalho social, comunitário, onde o Estado não chega e outras ações não chegam e muitas vezes reúne as pessoas para terem algum tipo de relação social, seja de jovem, idoso, homens, mulheres, e ali congregam aquelas pessoas e elas acabam tendo ali na igreja seu único meio, único espaço social. O que os movimentos populares poderiam aprender com essa ação da igreja para propiciar essas oportunidades de relações sociais? Porque o ser humano não é uma ilha, é um ser social, ele precisa de relações sociais. Então, como que os movimentos populares que querem conscientizar as pessoas podem aprender com esse trabalho da igreja para o bem, vamos dizer assim, não para fazer votar em candidatos conservadores, reacionários da extrema-direita, mas para conscientizar a população e ao mesmo tempo dar espaços de relações para que elas possam ter relações sociais. Como é que você já está se pensando alguma coisa a respeito disso? Tem se discutido sobre isso? Ou isso aí ainda é uma coisa que talvez vai despertar no futuro essa necessidade? Deixa eu te falar uma coisa para todos, aquilo. Eu também não posso cometer a injustiça de dizer que toda igreja é assim, claro que não. Claro. A gente tem que separar um pouco o joio do trigo, não é? Perfeito. Porque tem pastores e pastores, tem muitos pastores que eu tenho o maior respeito. Eu até saí da igreja, eu falei, o que os movimentos sociais podem aprender com esse trabalho positivo que as igrejas fazem? Pois é, mas aí eu vou inverter a coisa, porque eu acho que as igrejas aprenderam conosco, porque nós já fazíamos isso no passado. As nossas entidades da sociedade civil já faziam esse trabalho, só que talvez nós negligenciamos esse trabalho. E aí, não vou dizer mais ou menos somente a igreja. Esses maus religiosos se aproveitaram disso. Esses falsos pastores. Exatamente. Esses é que se aproveitaram disso, se aproveitaram de alguma coisa que nós já tínhamos criado no passado. As nossas entidades trabalhavam isso. As nossas associações de moradores, as nossas centrais sindicais, as nossas entidades da sociedade civil já faziam todo esse trabalho. Esse trabalho de integrar as pessoas para as atividades produtivas. Nós fazíamos tudo isso. Negligenciamos? Sim. Negligenciamos isso. E aí, eles se aproveitaram dessa negligência nossa. E aí, eles inverteram a situação. E hoje, nós estamos precisando recuperar isso. Sim, está sendo feito. Temos trabalhado bastante com as entidades, sabe? Com vistas a levar a verdadeira. Porque eles se beneficiaram também de uma coisa que nós não estávamos preparados e nós não soubemos lidar com isso, que foi as fake news. Se utilizaram de mentira, quer dizer, mentiam tanto, mentiam tanto, que as pessoas começaram a acreditar naquelas mentiras. Nós não sabíamos fazer isso. Nós nunca fizemos esse tipo de atitude de contar uma mentira e repetir, repetir, repetir a mentira para que ela se tornasse verdade. Eles fizeram isso e fizeram competência. Vamos reconhecer um troço do mal, mas fizeram com competência e conseguiram fazer tudo isso. Hoje, nós estamos revertendo essa situação. Você vê, veja o que aconteceu no dia 8 de janeiro lá, aquela destruição, tem pessoas que foram para ali que não sabiam nem o que estavam fazendo ali. Foram induzidas. Claro que ali tinha muitas pessoas que sabiam exatamente o que queriam. Claro, os mentores ali sabiam, mas muitas pessoas ali foram levadas a isso. Você vê o que criou dentro das famílias, a briga que criou dentro das famílias era uma questão política, mas criou brigas de separar famílias de quem era Bolsonaro, quem não era Bolsonaro. Então, essa coisa do ódio, da mentira, isso foi uma coisa muito triste, que nós estamos, sim, revertendo isso. Muito devagar ainda, porque não é fácil reverter isso. É muito difícil, mas nós estamos trabalhando para isso. perfeito. Luiz Carlos Santos, voltando aí para a questão do movimento negro, como que o movimento negro está avaliando essa vitória do Lula na eleição presidencial e quais os principais desafios daqui para frente? E aí, eu vou complementar a pergunta, o que você achou da nomeação lá do Silvio Almeida para a questão dos direitos humanos? foi uma das melhores nomeações que o presidente Lula fez, foi o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. Assim como também a nossa ministra, a Aniele Franco, foi uma grande indicação, porque hoje você vê o movimento negro, você vê as pessoas negras, os negros e negras, eles participantes, hoje a gente não fala nem em representação, as pessoas não representam, as pessoas querem participação. E aí, no governo federal, conquistar novamente o Ministério da Igualdade Racial, essa questão do Silvio nos direitos humanos, tudo isso vem trazer de volta as conquistas que nós já tivemos no passado. Agora, isso precisa ser transportado também para os estados. E aí, nós temos um problema, por exemplo, no nosso Espírito Santo, por exemplo, o nosso movimento negro capixaba, por exemplo, que tem se organizado, que apresentou proposta para o governo do Estado, ficou ao lado desse governo estadual na época da campanha, no segundo turno. Por quê? Porque nós tínhamos medo da barbárie, que aqui também no Estado ou era barbárie ou era democracia. Só que, esse governo Casagrande, por exemplo, ele não está cumprindo com tudo aquilo que nos prometeu. O movimento negro fez um movimento nas vésperas da eleição do segundo turno e o governador, o então governador e candidato à reeleição, ele fez um acordo conosco que todo o movimento negro capixaba ficou ao lado dele. Nós fomos lá, pedimos voto para que ele se elegesse. No entanto, já passado isso, entregamos para ele uma carta compromisso, e ele aceitou essa carta e até hoje não cumpriu conosco. Nas principais reivindicações que nós tínhamos naquela carta, por exemplo, ele não tinha. E hoje tem uma coisa que está em voga, por ter visto o que aconteceu agora em Pedro Canário, com aquele rapaz lá, seja ele transgressor ou não, não importa, a polícia não foi feita para matar. E ali foi feita uma execução. Mas o que nós, o movimento negro sempre pediu também ao governo do Estado? Que se colocasse as câmeras nas fadas dos policiais. Isso é uma reivindicação... O que ocorre lá em São Paulo, né? Isso é uma reivindicação do movimento negro caprichado. No entanto, hoje até está se falando isso, mas está se tirando crédito de que isso partiu do movimento negro. O movimento negro fez essa reivindicação numa carta que entregamos para o governador. Assim como também a gente ali estava pedindo, por exemplo, a Secretaria de Igualdade Racial. Isso tudo são reivindicações que fizemos e que o governador se comprometeu a sentar com o movimento negro e resolver as questões que até hoje ele não cumpriu. Nós já vamos para mais de dois meses e ele até agora não cumpriu. Essas e outras, por exemplo, a gente tem a questão da Lei 7.723, por exemplo, que a gente quer revisar essa lei, porque essa lei institui a política estadual de promoção da igualdade racial. nós queremos discutir essa lei com o governador, por exemplo. Nós temos também a Lei 10.639 e a Lei 11.645 que fala da questão do programa de formação em relações étnicos-raciais. A gente quer discutir isso com o governo e até agora o governo não nos chamou para fazer isso. Ou seja, é um governo que a gente está dizendo assim, está olhando com muita coisa, nós estamos parecendo um governo racista, que não está dando as nossas oportunidades. vamos olhar para essa instância de poder no Estado. Cadê a representação negra? A gente não consegue enxergar. Então, isso é uma dívida que o próprio governador do Estado tem conosco e que nós estamos aí pronto para cobrar. Nós estamos nos organizando, porque outras eleições virão, e aí vamos ver o que vai acontecer. Luiz Carlos Santos, nós estamos aí dois meses do governo Lula e já tem um embate no governo e na própria sociedade. se o mercado querendo capturar ali o governo Lula, aí você vê o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, ele querendo manter a taxa de juros em 13,75, a Selic é em 13,75, o Lula fazendo declarações que isso é um crime contra o Brasil, contra a economia, isso está levando dinheiro para rentistas em vez de levar dinheiro para a economia, para o incremento do emprego, para a saúde, para a educação, e você vê também agora a questão da Petrobras, em que o petróleo tem a luta da sociedade que o petróleo seja nosso e a luta aí dos especuladores e investidores estrangeiros e os bilionários querendo que o petróleo seja dele. Você acha que nessa conjuntura aí como é que se situam aí os movimentos sociais? É deixar que o Lula resolva ou os movimentos sociais têm que se mobilizar aí para assegurar aí as conquistas necessárias? Como é que você está vendo isso aí? Como é que os movimentos sociais estão avaliando isso aí? Olha... Esses novos desafios aí. Não, na verdade, os movimentos sociais, as entidades da sociedade civil têm se organizado e têm dado essa sustentação para o governo Lula. Agora, veja bem, aqueles que se dizem, vamos dizer assim, os mais abastardos, por exemplo, da sociedade, que se voltou, ficou ao lado do presidente Lula nessa eleição porque a disputa ali entre Lula e Bolsonaro era um negócio que você tinha que tomar uma posição de ou você vai para a barbárie ou você defende a democracia. Então, muitos se juntaram do nosso lado. Hoje, como o governo já está instalado, como o presidente Lula já é o presidente do país, já está conduzindo, em dois meses já fez coisas fantásticas para o nosso governo, aí começam as divisões. Aí começam a se mostrar aqueles que nem todos são realmente pessoas colocadas à esquerda, vamos dizer, e que com defesa da população brasileira como um todo. Olha, as pessoas podem falar o que for do presidente Lula, mas se nós olharmos toda a história do presidente Lula, de onde o presidente Lula veio, aonde ele está hoje, as conquistas que esse país teve, os avanços que esse país teve nos governos Lula, por exemplo, então não tem como hoje a gente querer. Essa questão do Banco Central, por exemplo, o Banco Central hoje é independente. Será que o Banco Central independente é o melhor para a população brasileira? Porque a gente tem visto aí, por exemplo, hoje o presidente do Banco Central, ele é um homem de direita. Um bolsonarista, o Roberto Campos Neto. que estava lá ligado ao bolsonarismo. Como é que a gente vai, como é que a gente vai, então, conseguir colocar as pautas que venham a beneficiar a população brasileira como um todo num banco central? Por exemplo, essa questão que eles hoje falam das questões do preço de combustível, dos royalties de petróleo, eles estão visando como assim um governo consegue dividir entre os seus acionistas, por exemplo, todo esse lucro da Petrobras, por exemplo, e a sociedade, como é que fica? Quer dizer, cadê aquela necessidade dos mais pobres, dos mais necessitados? Não é para isso que essa empresa existe. Essa empresa existe para o Banco Central e o desenvolvimento do país e não para dar lucro ao acionista só. Não é só para dar lucro ao acionista. Claro que os acionistas precisam ter lucro, mas tem sido um pouco exagerado essa questão desses lucros dos acionistas contra o desenvolvimento do país. Como é que você viu aí, Luz Carlos Santos, essa nomeação do Alexandre Silveira do PSD Minas Gerais para o Ministério das Minas e Energia? E com uma indicação dessa, dá para sonhar com o petróleo é nosso ou o entreguismo você acha que vai continuar com esse ministro do PSD de Minas Gerais? Apesar dele ter apoiado o Lula, você acha que ele está comprometido com a Petrobras como uma empresa de desenvolvimento nacional, com a defesa das nossas riquezas ou você acha que ele está mais aí para o entreguismo? Como é que você está vendo essa discussão que está havendo aí, né, a sociedade? Eu te digo o seguinte, eu não confio tanto, sabe, porque, olha só, uma coisa, é os políticos que se juntaram ao governo Lula agora por oportunismo. E o próprio governo Lula precisou nomear porque ele precisava realmente dessa coalizão de partidos para poder vencer a eleição, isso é verdade. Mas tem muitos deles que estão ali que foi, é uma questão de oportunismo mesmo, assim que tiver uma brecha eles vão se posicionar da maneira que estão se posicionando agora. Estamos começando a ver alguns aí nesse sentido, tá? Então, essa questão de você, o governo precisou fazer uma coalizão tão grande para poder vencer as eleições que realmente não foi fácil, mas a gente percebe que tem muitos ali que não estão olhando para o desenvolvimento do país, não estão olhando para os mais necessitados, eles estão ali e aí, eu, com todo respeito, mas esse partido PSD, por exemplo, eu não vejo ele com essa intenção de melhorar a vida do povo brasileiro, sabe? Eu acho que eles olham mais para dentro dos seus grupos individuais e eu acho que o presidente Lula vai chegar uma hora que ele vai ter que bater na mesa e dizer para essa gente que não é assim que ele quer governar. Perfeito. Então, você acha que o melhor a fazer seria substituir por um ministro progressista, do campo progressista? Sim, com alguém que se interesse com o programa. dá para o PSD um ministério não tão estratégico como esse das Minas de Energia, no caso. É, mas o problema, eu imagino o problema do governo, porque o governo também, você sabe que tudo, o Congresso Nacional é que decide a maioria das coisas, as grandes coisas vão decidir no Congresso Nacional. E o Lula precisou fazer, o presidente Lula precisou fazer alguns acordos com alguns partidos para poder ter governabilidade, porque senão a gente também pode chegar num ponto de ingovernabilidade, porque eles podem chegar e querer fazer um processo que não interessaria ninguém, não interessa ninguém, ninguém ganha com isso. E o presidente Lula, ele está preocupado com a população mais pobre, com a população brasileira, aqueles que mais necessitados, e nem todos aqueles que se dizem aliados estão também com esse mesmo propósito, infelizmente. É, Luz Carlos, mas não podemos deixar de ver que o poder econômico está jogando pesado aí. agora mesmo foi veiculada a notícia que o maior banco de investimento do Brasil contratou o ex-ministro Fábio Faria, que era ministro das Comunicações Bolsonaro, para o cargo de relações institucionais, e também o Bruno Bianco, que foi advogado-geral da União no governo Bolsonaro, também foi contratado por esse mesmo banco, que é o maior banco de investimento do Brasil numa função de Senior Manager Relationship. A porta giratória está funcionando? Como é que você está vendo isso aí? E na sua avaliação, o poder econômico pode continuar mandando no Brasil mesmo aí após a eleição do Lula? Como é que seja? Pois é, eu tenho, eu temo muito, e eu não sou a pessoa mais indicada para falar nesse assunto, né? Essa questão da economia, por exemplo. Mas às vezes é bom a gente ver uma pessoa do povo falando isso, porque você, nós, todos nós, mas você, talvez mais, ou outras pessoas talvez mais, sintam na pele o que muita gente não sente, né? Era que eu ia chegar mesmo, porque a gente fala enquanto você é base, né? Então, tudo aquilo cai sobre a base, tudo cai sobre todos nós que estamos no dia a dia da vida, né? Então, a economia, eu não sou um especialista em economia, mas a economia me atinge diretamente, ela é ela que regula a minha vida praticamente, então, é verdade isso. Então, essa questão de, da gente estar hoje, por exemplo, voltada para a questão da economia, por exemplo, que ela precisa, ela precisa beneficiar aqueles mais necessitados, ela precisa estar voltada para isso, tá? Então, hoje eu não consigo te dizer se nessa questão econômica, do jeito que ela está sendo colocada, se ela é a mais... Mas o presidente Lula, ele, de uma certa forma, ele também está preso a alguns acordos que foram feitos, para que a gente tenha governabilidade. Então, hoje, um dos maiores perigos para nós é realmente aquele Congresso Nacional, né? Porque o Congresso Nacional hoje, a sua formação, nós não temos maioria do Congresso Nacional, a gente precisou fazer alguns acordos, né? do presidente Lula, só fazer alguns acordos para manter essa maioria no Congresso Nacional. E a gente sabe que ali tem muito fisiologista ali no nosso meio, que está ali conosco, mas são fisiologistas, só estão ali por interesses. Então, é difícil, tá? É muito difícil essa questão dessa governabilidade do presidente Lula nesse momento. Luz Carlos Santos, eu vou pegar aí e te jogar mais uma bomba aí na sua mão para você comentar, entendeu? Porque isso aí está repercutindo, a gente tem que falar, né? Como é que você está avaliando essas denúncias e acusações envolvendo o ministro das Comunicações, né? O Juscelino Filho do União Brasil, que nem está entregando tanto apoio assim ao governo Lula, né? Ele é acusado de favorecimento de uma empreiteira em uma obra pública, de dar recursos públicos para bancar compromissos pessoais, é também acusado de empregar no Ministério a irmã do sócio do Aras, da família dele, onde cria cavalos de raça, parece que a única coisa que ele fez era botar, como parlamentar, foi botar o dia do cavalo, né? Tem se comentado isso, é acusado de usar o avião das FAB, ganhar diárias indevidas, uso de verba do orçamento secreto para asfaltar estrada, né? na própria fazenda, você acha que já não chegou a hora dele ser convidado a sair do governo, como disse a própria deputada lá, a presidenta do PT, a Gleice Hoffman? É correto, ele já deveria ter sido convidado a se retirar, mas veja bem, o presidente Lula, ele está sendo uma encruzilhada, porque, para a governabilidade, ele precisou fazer um monte de acordos, porque, você vê, nós tivemos uma eleição que foi muito dura, que usaram de todos os meios para poder evitar que o presidente Lula ganhasse a eleição, fizeram de tudo, você vê aquilo que aconteceu lá no Nordeste, por exemplo, das pessoas não poderem votar, sabe? De dificultarem as condições, então eles fizeram de tudo. O presidente Lula precisou fazer uma grande... Eu queria até pegar se você me permite, se eu te interromper uma parte, para você tiver uma eleição dura que, com o terceiro e quarto turno, o terceiro turno que eles tentaram o golpe de Estado no dia 8 de janeiro, o que você acha de lição que a gente pode ter desse golpe do 8 de janeiro? Que eles invadiram ali a Praça dos Três Poderes e depredaram o Palácio Governo, Destruindo Obra, Relógio Dom João VI, o Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal e o próprio Supremo Tribunal Federal. Você acha ainda que essa extrema-direita está forte? E as pesquisas falam que nas redes sociais a esquerda sumiu depois das eleições e o bolsonarismo está ganhando força? Você acha que tem risco de uma nova tentativa de golpe aí? Pegando aí essa importância que você está falando aí de manter, de lutar pela governabilidade. Você acha, então, que nessa atual conjuntura a prioridade é manter a governabilidade e impedir uma nova tentativa de golpe de Estado? Eu acho que isso sempre. A gente não pode pensar que a direita acabou. Pelo contrário. Ela está aí e está forte. A extrema-direita não é a direita. Porque a direita se respeita. Tem que se respeitar as opiniões de componentes da direita. Claro que tem. Não vamos concordar com tudo, é verdade. Agora, o perigo é essa extrema-direita. Essa sim é perigosa. E não vamos pensar que ela acabou. Ela não acabou. Ela ainda está aí. O que nós estamos aprendendo agora, penso eu, que sou especialista para falar nisso, mas nós estamos aprendendo a como conviver com essas pessoas, como combater essa extrema-direita. E aí a gente precisa de muito trabalho ainda. E eu percebo que o presidente Lula reconhece isso. Ele reconhece que nós ainda não derrotamos a extrema-direita. Nós vencemos, mas ela não está derrotada, ela não está morta. Agora, é muito trabalho que vai ter pela frente para que a gente possa novamente voltar à normalidade, porque nós ainda não estamos na normalidade. Mas vai ter muito trabalho, nós estamos trabalhando para isso, para voltar à normalidade, para as pessoas se conscientizarem do que é um governo, do que é um governo que luta pelas pessoas mais necessitadas. O governo Lula é um governo que dá oportunidade para aqueles que mais necessitam. e aí a extrema-direita, vamos dizer assim, os mais abastardos nesse país vão ter que ceder alguma coisa, porque não tem jeito, porque nós estamos caminhando, estávamos caminhando para a barbárie. A gente conseguiu vencer a barbárie, então agora não se justifica que a gente afroste qualquer lado para que isso possa retornar. Agora temos que estar vigilantes, porque eles não morreram ainda. Luiz Carlos Santos, como é que você está vendo esse escândalo das joias com diamantes avaliada em 16,5 milhões envolvendo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Escândalo que está sendo amplamente divulgado pela mídia. Como é que você está vendo isso aí? A própria denúncia que teria sido propina paga porque ele vendeu um campo para um fundo de exploração para um fundo árabe pela metade do valor. Como é que você está vendo isso aí? Pois é, eu vejo isso com muita preocupação e a gente precisa entender isso que aconteceu nesse país. O que essa turma de Bolsonaro, desse governo Bolsonaro queria, eu fico imaginando até, veja bem, você imagina se por acaso o Bolsonaro tivesse ganho a eleição. Como estaria o país hoje? essa questão das joias lá está claro para todo mundo hoje, porque as notícias estão chegando à tona, estão vindo à tona, de mostrar que isso foi uma negociação lá atrás que eles fizeram e eles iam compensar Bolsonaro. A negociação nem seria o caso, não é negociata, não é? Isso, essa é a palavra melhor colocada, é negociata. e eles aí tinham que compensar o governo Bolsonaro e aí compensaram com essa questão de 16 milhões de joias, gente, pelo amor de Deus, é muita grana, é muita joia. Você também quer um presentinho desse, não quer não? Quem não queria, né? Só que eu quero as coisas que sejam lícitas, né? As coisas lícitas, o ilícito eu fujo deles, mas veja bem, é muita coisa e agora você descobriu uma outra leva de joias, não é só aquela que foi veiculada aí, não. Agora parece que teve uma segunda. Então, veja bem, é lamentável o negócio desse. Eu fico pensando, imaginando como é que as pessoas ainda podem querer defender esse tipo de coisa. Como é que tem gente que quer defender... Não bastasse a barra de ouro, né? Lá para... A que falou que era a manda de Bolsonaro lá no Ministério da Educação, né? Para o prefeito liberar as verbas, né? Então, não bastasse agora tem as joias também, né? Tem o diamante. E eu não vou me surpreender se amanhã ou depois aparecer alguma outra coisa a mais. Porque provavelmente tem. Como teve a cocaína lá no avião presidencial também, né? Cocaína, joia, mas não sei o que, uma coisa troca outra... Barra de ouro. Barra de ouro, enfim. Quer dizer, é tanta aberração. Sinceramente, às vezes eu fico pensando... Todas as famílias hoje têm gente que defende o bolsonarismo. Não tem? Quase todas as famílias. Eu fico pensando, gente, eu tenho... Eu tenho pessoas muito próximas da família que eu brigo tanto. Gente, como é que você pode defender o indefensável? Como é que você defende isso, gente? O que você quer? Aí você pergunta para mim assim, tá, o que te leva a isso? As pessoas não sabem te responder. Foi, sei lá, uma lavagem cerebral de tal forma que a população... Que continua, né? Não, isso é que é o pior. Que nem vendo tudo que está acontecendo, essas pessoas se tocam e retrocedem. Eu ainda vejo hoje muito carro passando na rua com plástico de Bolsonaro. Gente, isso é um absurdo. Como é que pode? Bandeira do Brasil. Perdoar a... Bandeira do Brasil. Que não é para o Brasil, né? Não, por patriotismo. Não o patriotismo. Por entreguismo, né? Exatamente. É incrível. Vai levar algum tempo, sabe? Eu acho que essa coisa não vai se reverter de uma hora para outra. Mas eu acho que o trabalho que o governo Lula vem fazendo. Eu acho que as conquistas que a gente vem retomando, isso vai chegar uma hora que vai passar. Não vai ser fácil. Não vai ser de hoje para amanhã. Mas nós vamos chegar lá. Luz Carlos Santos, você foi secretário municipal, né? De planejamento de Marataíse, né? Correto? Confere? Confere. Conte um pouco aí dessa nossa... Dessa sua experiência aí para a gente. Olha só, Marataíse passou por um processo, inclusive foi... A praia lá vai acabar ou não? De jeito nenhum. Marataíse passou por um processo que nós tínhamos um... Foi a primeira formação de governo de PSDB com PT. O prefeito lá era do PSDB e o vice-prefeito era do PT, que era o atual prefeito, que é o Tininho Batista. Nessa época, quando aconteceu o escândalo com o prefeito, né? O prefeito foi afastado e o prefeito Tininho, ele assumiu, ele era o vice-prefeito, ele assumiu o governo e ele ainda ficou uns três ou quatro, uns três meses praticamente, ainda esperando que o outro, que o prefeito pudesse voltar através da justiça e tal. Quando ele percebeu que o prefeito não iria voltar, que o processo era muito mais sério, então o que ele fez? Ele começou a fazer o governo dele, começou a colocar os seus secretários, né? E foi numa dessa também que eu acabei indo parar lá por indicação do próprio partido, que o Tininho, nessa época, era do PT, né? Então eu acabei indo parar como secretário de planejamento do Tininho. A primeira coisa, quando eu cheguei na secretaria, eu me lembro que eu fiz uma conversa com o prefeito e falei para ele, para o prefeito, a gente precisa dar uma diretriz para o seu governo. A gente precisa saber para onde o senhor quer ir, o que o senhor quer com o governo. E aí eu propus a ele a gente fazer um planejamento estratégico para a gente saber para onde a gente quer ir. Porque tem um ditado que diz, e é verdade, quem não sai para onde vai, qualquer caminho serve. Então nós fizemos um planejamento estratégico, claro, com a ajuda, na época, então, do então deputado Rodrigo Coelho, que era deputado, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, orientados por ele, nós fizemos um planejamento estratégico que nós conseguimos dar diretrizes para o município. Porque eu me lembro de uma reunião que eu participei com o staff das secretarias, que conseguimos juntar para trabalhar o planejamento estratégico, e eu me lembro de uma pergunta que a gente fez que foi o seguinte, quem aqui já ouviu falar de planejamento estratégico? Eu tinha uma sala com mais ou menos umas 60 pessoas, só três levantaram o braço, que tinham ouvido falar de planejamento estratégico. Aí eu pensei assim, bom, aqui nós temos dois problemas e talvez uma solução. O problema é que ninguém nunca participou de planejamento estratégico, não sabe exatamente o que é, mas o que tem de bom é que também não vão ter vício. Porque você vai fazer um planejamento estratégico e tem aqueles vícios, aquelas que já sempre fizeram aquela mesma coisa e quando você não sabe nada, então fica mais fácil você implantar. E nós fizemos esse planejamento estratégico. Nós fizemos um programa lá que foi, por exemplo, o Conversa com o Prefeito. Porque nós conseguimos convencer o prefeito que ele precisava conversar com a população. E ele concordou com isso, ele achou interessante e nós começamos a fazer essa conversa com o prefeito em vários bairros, do município. Isso foi nos dando condições de montar o planejamento. E a partir dali que a gente sentou com os staffs das secretarias e começamos a elaborar um planejamento estratégico, a Prefeitura começou a deslocar. O próprio prefeito ficou feliz com isso na época, me lembro disso, que a gente começou a desenvolver e as coisas começaram a acontecer dentro de Marataís. Foi uma... Para mim também foi um processo muito bom de aprendizado na função de secretário de planejamento que a gente pôde lidar com as outras secretarias e conseguir dar um rumo para a administração de Marataís. Luiz Carlos Santos, conte-nos um pouco da sua atuação como subsecretário, corrigindo agora, de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura de Cachoeira e Itapemirim. E como é que foi essa experiência? Conta para a gente. Pois é. O prefeito Carlos Castelloni, hoje subsecretário da CETADES, ele nos convidou para assumir uma secretaria quando estava com alguns problemas lá. Nós íamos assumir a secretaria, mas aí o acordo, a conversa que teve antes, o secretário permaneceu, porque o secretário era para sair, permaneceu, e ele então me pediu para trabalhar a subsecretaria de segurança alimentar e nutricional. Até porque eu já tinha sido conselheiro estadual de segurança alimentar e nutricional representando a sociedade civil aqui no Estado, conselheiro estadual. E lá, nós tínhamos um desafio, que era colocar para funcionar a cozinha comunitária, lá no bairro no interior de Cachoeira, Itaipava, lá de Cachoeira. Nós colocávamos a cozinha comunitária para funcionar, onde a gente fornecia alimentação, almoço a preço de custo, para os trabalhadores ali daquelas indústrias, e também o restaurante popular de Cachoeiro, que a gente precisava tirar do papel, porque ele era um elefante branco ali, e a gente precisou trabalhar isso para poder conservar. Nós, em Cachoeiro de Itapemirim, a gente conseguiu distribuir uma quantidade significativa de cestas de alimento e de cesta verde, que foi novidade, porque nenhum município ainda tinha feito isso. Nós fizemos lá, nós distribuímos cestas verdes, que era da agricultura familiar, a gente conseguia comprar dos agricultores e fornecer isso através de cesta. Nós fizemos um bom trabalho lá, acredito eu, o prefeito, pelo menos, ficou muito satisfeito, nós ficamos até o final do governo dele, trabalhando essa questão da segurança alimentar e nutricional, que era aquilo para você garantir uma alimentação de qualidade para a população de Cachoeiro de Itapemirim. Vocês chegaram a beneficiar quantas pessoas nessa ação aí? Ah, nós distribuímos para mais de 3 mil cestas básicas. E o restaurante popular? O restaurante popular, nós não conseguimos colocar ele para funcionar de fato, porque veio o final, porque nós tínhamos um problema sério, que era a questão, porque esse restaurante popular, ele já vinha da administração anterior, então tinha alguns problemas, nós conseguimos equalizar os problemas, e aí o prefeito chegou à conclusão de que nós deveríamos devolver os recursos federais, porque nós não íamos conseguir colocar. O custo da alimentação era muito alto para o município bancar. Você naquela época, eu me lembro, se eu não me engano, o custo de cada alimento, de cada prata, ele sairia mais ou menos a 5 reais, mais ou menos. Isso é muito caro para a população pagar. Nós queríamos fazer, tipo, tinha o restaurante popular de Vitória e de Cariacica, que tiveram também, nos dois governos do PT, do João Coser e do Helder Salomão, que ofereciam refeição a um real. Esse era o nosso objetivo, mas lá não conseguia, porque o recurso que nós tínhamos era muito escasso, e nós não conseguiríamos bancar esse custo, esse custo de propiciar a um real para o usuário, e a gente bancar aos 4 reais de cada prato, isso realmente foi, nós não conseguimos fazer isso, não tínhamos recurso para isso. Hoje, você sabe qual é o atual quadro da insegurança alimentar no Brasil e aqui no Espírito Santo? E se esse quadro se agravou nos últimos anos, me refiro ao período de 2016 para cá, depois do golpe de Estado que retirou a presidenta Dilma Rousseff da presidência, sem crime de responsabilidade, o suposto impeachment, sem crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais que até hoje ninguém sabe o que é. Vamos dizer, o golpe mesmo, o golpe propriamente dito, o golpe propriamente dito com todas as letras, em que pese o desagradar o golpista Michel Temer, que entrou para a história até com essa alcunha, o golpista Michel Temer. O golpista morto. O golpista que não quer que chame de golpe. Pois é, mas ele é o golpista. Enfim, mas a pergunta que você fez foi com relação a... Como é que você... Como é que hoje, se você sabe como é que está o quadro hoje da insegurança alimentar no Brasil e aqui no Espírito Santo? Olha só, nós, o governo Lula, tirou o Brasil do mapa da fome. Nós conseguimos esse efeito. Eu me lembro das palavras do Lula quando ele assumiu que se ele conseguisse fazer, que as pessoas fizessem três refeições diárias, ele estaria cumprindo a missão dele. E nós conseguimos isso. O país conseguiu sair do mapa da fome. As pessoas não estavam passando fome sem ter o que comer. Sempre tinha alguma coisa. Veio Bolsa Família, veio o programa de alimentação escolar, veio todos esses programas que tirou o Brasil do mapa da fome. Bom, e foi mantido ainda pela presidente Dilma dessa maneira. Quando a presidente Dilma saiu depois do golpe contra a presidenta, o que aconteceu? Veio o governo Temer, depois do governo Temer veio esse governo que aí está e o Brasil voltou E disse que não tinha fome no Brasil, né? E o Brasil voltou para o mapa da fome. Ele disse que não tinha fome no Brasil. E nós vemos hoje as pessoas nos lixões. Você vai nas Seasas, por exemplo. Agora, nós estamos até começando a trabalhar isso de volta, para que retire novamente. Quem anda de madrugada vê as pessoas perambulando na rua, revirando lixo, catando lixo. Os caminhões... Dezenas, centenas de pessoas. Os caminhões de lixo sendo revirados por pessoas. Você vai nos lixões, aquela multidão de gente catando o que comer, catando, sabe? Restos de... Então, isso é o país hoje. Que hoje, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai novamente... Mais uma missão que o presidente Lula tem é novamente tirar o Brasil do mapa da fome. E vai ser tirado. Porque as... Eu te perguntei porque houve uma polêmica, envolvendo, salvo engano, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que numa conferência, ela disse que hoje o Brasil tem 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, não passando propriamente fome. Mas... Como é que... Você acha que o número chega nesse patamar aí? Se não superar, tá? Se não superar. Agora, a questão da insegurança alimentar é realmente essa. É diferente de pessoa que está passando fome, que não tem o que comer, e aquela que está em insegurança alimentar. Ou seja, aquilo que ela está se alimentando não é para satisfazer o seu corpo enquanto ser humano. Não é alimentação apropriada para ela. Hoje, as pessoas estão fazendo, muitas famílias estão fazendo uma, duas refeições por dia. E mesmo assim, sem muita qualidade nessa alimentação. Então, isso... Eu hoje consigo ver, sim, que nós, infelizmente, voltamos para o mapa da fome e vamos ter que remar novamente para poder sair. E dessa vez, a gente não tem um Betinho, né? também que trabalhou muito nessa época, né? Que nos ajudou muito com as suas campanhas de alimentação, né? Então, nós mais estamos trabalhando hoje para realmente retirar novamente o país do mapa da fome. Perfeito. O Boulos falou que tem como uma ideia a questão do restaurante popular. Você falou que lá não tinha orçamento. Você acha que ele consegue implementar esse orçamento popular? é uma luta, né? Porque o problema do restaurante popular é que, normalmente, isso vai para as prefeituras, certo? As prefeituras não têm recurso suficiente para bancar o custo hoje da alimentação. Hoje, como eu te falei, lá em Cachoeira Itapemirim, a gente tinha... O custo da alimentação lá era de R$ 5,00. Você não pode cobrar R$ 5,00. Se você cobra R$ 5,00 da população, então você não está fazendo, não está contribuindo com ela. A pessoa era para pagar R$ 1,00, como era aqui em Vitória e como foi em Cariacica. Só que esse custo de R$ 4,00, os municípios não conseguem bancar esse custo. Então, isso é muito difícil. Se houver recurso, eu acho que sim. O Boulos tem... Eu tenho visto, tenho acompanhado algumas falas, alguns projetos dele para recuperar essa questão dos restaurantes populares. É um desafio. É um desafio. Eu estou vendo aqui na internet Elisabetta Recine, que assumiu o cargo de presidenta do Conselho. Afirmou que o órgão estará totalmente comprometido com o fim da fome no Brasil. Você chegou a ver, acompanhar essa nomeação aí? Eu não acompanhei a nomeação, mas eu tenho ciência, sim, da retomada do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é como eu te falei no início lá. Nós vamos ter que remar tudo de novo. que, na época, eu fiz parte de algumas conferências, participei de quase todas as conferências do Conselho, as Conferências de Segurança Alimentar. Então, ali, foi que, como eu te digo, nós tiramos o país do mapa da fome através do Conselho, através dos Conselhos Estaduais. Eu fui membro do Conselho Estadual aqui do Espírito Santo também do Conselho e nós estamos vendo o trabalho que tem lá e agora, com essa retomada do Conselho, porque o governo passado destruiu o Conselho, né? Ele acabou com o Conselho e agora, retomando, se Deus quiser, nós vamos sim conseguir atingir essas metas novamente de tirar esse país do mapa da fome. Então, só esclarecendo aí a nossa audiência, né? Foi criada aí na terça-feira, Dia 28. Passado, o presidente Lula assinou o decreto que reinstalou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho. E nesse ato também foi reempoçados os conselheiros e a presidência do órgão Elisabetta Recini, que compõe o Conselho quando ele foi desativado em janeiro de 2019. Dezenove, exatamente. Então, e aí lá no início o governo Bolsonaro, dane-se o povo, o povo pode passar fome, que isso aí não é a preocupação do governo. A preocupação do governo é receber joia, né? Em 16,5 milhões, né? Com diamantes e tal. O começo do governo do Bolsonaro foi destruir todas as conquistas mas cuidar das pessoas que estão passando fome não é obrigação do governo. Ele não acha que é obrigação dele. É entregar um um poço aí, né? Para exploração de um fundo árabe e receber um presente. É. Um presente. Um presente. O Conselho atua como órgão de assessoramento da Presidência da República na formulação, avaliação e no monitoramento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Importante espaço de participação e controle social. Agora ele estará vinculado à Secretaria Geral da Presidência da República. Composto por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de indicações governamentais o Conselho integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional o SISAM e tem caráter consultivo. Entre outras atribuições é responsável por a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional CAISAM as diretrizes e prioridades da política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com base nas deliberações das Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional o órgão foi criado em 93 e foi desativado por Bolsonaro em janeiro o governo Bolsonaro em janeiro de 2019. Então você acha que agora vai, né? E quem quiser saber mais sobre insegurança alimentar ou participar ou ajudar nessa seara como pode obter informação diretamente no Conselho você que participou lá qual é a dica que você dá para quem está nos ouvindo agora que quiser ajudar que quiser participar porque é aberta a participação ao público, né? Olha só o compromisso do presidente Lula era tão forte com relação a fornecer três alimentações diárias para cada pessoa que ele puxou o Conselho para dentro da presidência da república na época, né? Ele é um órgão de assessoramento da presidência da república, né? Então, porque antes não era assim mas ele no governo Lula passou a ser diretamente com ele tal era o compromisso dele em erradicar a fome no país O Conselho nós temos o Conselho Nacional o Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nacional e tem os Conselhos estaduais e tem os Conselhos municipais Então, a primeira coisa mas nem todos os municípios tem Conselho instalado nem todos mas aqui no Estado nós temos alguns municípios que com que tem existe o Conselho de Segurança Alimentar municipal Cachoeiro de Itapemirim por exemplo tem o seu conselho Vitória tem o seu conselho Cariacica tem Vila Velha tem os grandes municípios nossos tem os conselhos municipais e a forma de contato é exatamente esse nos municípios as pessoas buscarem os conselhos municipais agora as reuniões por exemplo do conselho estadual ela é aberta qualquer pessoa pode participar então o conselho municipal ele está dentro da secretaria da CETAD da Secretaria de Trabalho Geração de Trabalho e Renda do Estado e ele se reúne periodicamente ele tem reuniões mensais e as pessoas podem participar como ouvinte como assistente nas reuniões nas deliberações nas reuniões de regulares do Conselho de Segurança Alimentar e Medicinal Luz Carlos Santos você também foi funcionário público atualmente está aposentado você falou que era tecnólogo mas você atuou como tecnólogo ou não era um outro tipo de de ação e com essa sua vasta experiência no setor público como é que você viu toda a discussão de reforma administrativa ainda no governo Bolsonaro e se você acha que essa reforma administrativa deve ser feita em que base no governo Lula bom para começar eu fiz concurso público para a prefeitura de Itapemiliano como motorista minha função na administração municipal de Itapemiliano como motorista só que ali eu acabei assumindo algumas funções alguns cargos comissionados que me levaram muito para essa questão administrativa para essa questão a minha formação é como eu te falei eu sou tecnólogo em processos gerenciais então desde a prefeitura de Itapemiliano comecei a ser utilizado para trabalhar dentro dessa função quando eu vim para a prefeitura de Vitória que foi a primeira primeira sessão que eu tive eu vim para ser coordenador de promoção ao associativismo depois eu fui para o governo do estado também para a secretaria para a subsecretaria de segurança alimentar e nutricional depois para a Maratais e depois então para a Cachoeira de Itapemiliano então a minha a minha a minha a minha vivência na administração pública foi muito mais voltada para as questões realmente de gerência para as questões de de administrativa né embora a minha for a minha meu concurso eu sou concursado como motorista no município de Itapemirim tá perfeito é você falou sobre a questão da reforma administrativa como é que você viu isso aí pois é essa essa reforma porque na verdade se a gente pensar direitinho o governo Bolsonaro ele ele conseguiu destruir o país todo ele desmontou tudo que existia tudo que existia ele desmontou então foi necessário que agora com a com a volta do presidente Lula ao governo ele precisa realmente de fazer toda essa reforma né ele precisa reorganizar o país novamente você vê a volta dos conselhos a volta das secretarias por exemplo dos ministérios por exemplo que ele precisou recriar porque tudo isso estava desmontado porque a gestão passada ela não estava olhando para a necessidade das pessoas e o governo Lula tem isso com ele né o compromisso do presidente Lula é com o cidadão é com as pessoas é com fornecer uma melhor condição de vida para essas pessoas então é necessária essa reforma que ele está fazendo embora ele teve que negociar muita coisa até por causa da questão da governabilidade de ganhar e vencer as eleições não foi fácil eu imagino como não está sendo para o presidente Lula lidar com todos esses com todos esses partidos políticos por exemplo que muitos deles a gente sabe que não tem nada de esquerda ali né infelizmente mas ele precisa negociar com essa então é mais do que necessário essa reforma os Carlos Santos aqui a gente sente pede uma indicação cultural mas de maneira abrangente pode ser um poeta um poema um músico uma banda uma música um livro uma peça de teatro um filme uma série enfim o que você indicaria para os nossos espectadores que estão com a gente aqui que estão nos assistindo aí pois é rapaz eu estava querendo me lembrar aqui lá em Piúma no sul do estado tem um jovem lá que ele fez ele fez um um vídeo eu não me lembro agora o nome cara poxa mas é fantástico sabe o dele trata sobre o que assim trata da negritude mas é cultura perfeito é um é um filme que ele fez um filme de curta metragem curta metragem que ele fez eu prometo depois até te enviar mas eu agora não lembro o nome correto desse mas é fantástico tá ele utilizou as pessoas da 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 os negros e negras de Piúma e de da Lita Pemirim é fantástico tá você tem participado lá das atividades lá do Triplex Vermelho participo conta pra gente disso aí então aí o que você tem visto de bom lá no no Triplex Vermelho que você pode indicar para a nossa audiência olha nós temos visto muitas muitas peças culturais ali dentro como debates por exemplo como por exemplo a gente viu um documentário e depois do documentário a gente faz um debate sobre aquele documentário isso tem acontecido muito lá no Triplex tá estão tendo programações regulares lá tem um dia certo ou ainda é agendado é agendado ainda não tem aquela programação sistemática quem quiser saber da programação tem algum tem algum site ou diretamente com alguém como é que fala com Perli com Perli Cipriano com Perli Cipriano com Isaías Santana consegue 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 saber exatamente do que está das programações lá do Triplex perfeito Luiz Carlos Santos eu passo aí para você fazer suas considerações finais aí livre para você tratar aí do que você acha que em relação aí a nossa audiência as pessoas não podem hoje deixar de saber enfim para você fazer suas considerações finais primeiro quero te agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui de poder estar falando com os seus ouvintes os seus espectadores é um prazer muito grande estar aqui eu vi que a última você fez aqui com a nossa amiga Camila Moreno foi fantástico eu assisti e dizer para você o seguinte para as pessoas nós no movimento negro a gente está trabalhando sistematicamente a gente está lutando muito para que a gente possa buscar essas equiparações que os governos tem a dívida que os governos tem conosco com o povo negro e negro é claro que hoje nós temos lutado temos visto aí as pessoas que mais tem sido tem sido vítima às vezes até mesmo da própria polícia é os negros e negras é a nossa juventude negra então nós precisamos trabalhar muito politicamente para que a gente possa reverter essa situação o governo do estado do Espírito Santo tem uma dívida conosco que é se vocês repararem bem as atitudes por exemplo das abordagens policiais a negros e negras elas são completamente diferentes quando se aborda uma pessoa não negra porque aí a gente fica discutindo por exemplo que preparação é essa que estão tendo os nossos policiais para que possa enfrentar essa questão quando a gente fala que a gente defende as câmeras por exemplo quando a gente fala que a gente defende uma política por exemplo um plano estadual de equidade racial exatamente para evitar a morte a mortandade da nossa juventude negro e negro estão acabando com nossos negros e negras então nós queremos muito caminhar para você que se junte a nós nessa luta se junte a luta dos negros e negras do movimento negro capixaba para que a gente possa cobrar dos governos que essa equidade racial seja realmente plantada precisamos lutar contra esse racismo estrutural que existe no nosso estado e no nosso país quem quiser participar onde que pode procurar quem quiser participar do movimento negro das atividades onde procura olha o movimento negro ele é composto de diversas unidades nós temos o MNU que é o movimento negro unificado nós temos o círculo palmarino nós temos é é é é é o negro nós temos diversas entidades nós temos convergência negra nós temos diversas entidades é preciso que essas pessoas procurem dentro da das próprias redes sociais dentro da da internet uma dessas entidades do movimento negro e se incorporem a elas perfeito pessoal quero agradecer demais aí a sua audiência a sua presença hoje aqui foi o vigésimo sexto episódio do ar podcast tivemos a honra de receber essa figura extraordinária Luiz Carlos Santos que contou aqui um pouco da sua história da sua atuação no movimento negro a sua atuação como servidor público a sua atuação política de forma geral então quero pedir a você para estar levando esse conteúdo aí para seus amigos e familiares e estar deixando aí o seu like então quero dizer que nós temos vídeo diário fiquem aqui com a nossa programação um beijo no coração e até a próxima marco e aí e aí Obrigado.